Olá a todos, me chamo Jonathan Feira de Souza, sou graduando no curso de Linguais e Códigos Língua Portuguesa na Universidade Federal do Maranhão, Campus São Bernardo. Bom, o presente trabalho trata-se de um relato de experiências vivenciadas que está vinculado ao plano de trabalho intitulado A Notícia Online como objeto de ensino, linguagem multissemiótica e relações dialógicas na atualização de sentidos, que visa analisar o funcionamento do gênero Notícia Online como estratégia de leitura no ensino para a atuação profissional de docentes na área da educação básica. A presente pesquisa tem como objetivo geral trabalhar e estudar o funcionamento social do gênero Notícia Online em seus aspectos dialógicos e multissemióticos, bem como elaborar sequências didáticas, favorecendo reflexões sobre o ensino das práticas sociais de leitura e de escrita, E com objetivos específicos, a pesquisa sobre esse gênero tem como ênfase a atualização de sentidos decorrentes das relações dialógicas e da composição multissemiótica e hipertextual, como também buscar entrevistar os professores da educação básica e língua portuguesa, com o intuito de saber se realmente há prioridade em se trabalhar o gênero Notícia Online em suas aulas. E por fim, a trabalhar esse gênero como forma de desenvolvimento, tanto ao aluno quanto ao professor, no ambiente digital. Como metodologia, foi feito primeiramente um levantamento bibliográfico, buscando autores que abordem sobre aspectos do gênero Notícia Online, classificando pontos importantes sobre o tema em diferentes discussões teóricas, objetivando assim se familiarizar e trabalhar com esse gênero Notícia Online, de forma mais ampla, de forma mais clara. Logo em seguida, foram feitas coletas de dados, através de entrevistas e questionários, com cinco perguntas, que foram aplicadas via Google Forms, com sete professores de língua portuguesa e produção textual, com a temática voltada ao ensino do gênero Notícia Online, aplicada no ensino médio, considerando assim a resposta dos professores como fonte principal de informações obtidas. E como resultados, foi feita uma proposta de sequência didática para esse gênero, apresentada aos alunos em forma de oficina, durante a qual trabalhamos a estrutura composicional, a identificação de aspectos hipertextuais e multissemióticos, como também a visão crítica dos alunos acerca do tema escolhido para análise, tendo resultados positivos durante a aplicação dessa oficina. E por fim, os alunos acabaram por ter entendimento desses gêneros, pois acabaram por saber identificar esse gênero de forma autônoma, tanto quanto a compreensão das linguagens digitais e também as concepções críticas do meio social. Essas são as referências e o meu muito obrigado.